Vira o ente em português Nino, Nino Nino, Nino Um dodói, um dodói Rola toda hora Tome cuidado, pode ser Bem agora Eu escorreguei no chão Não me sinto bem, não Foi um acidente, está tudo bem Conte com a gente nessa hora também O que devemos fazer se a gente escorregar e cair? Contar pra mamãe ou pro papai? O que devemos fazer para um acidente não acontecer? Secar o chão Um dodói, um dodói Rola toda hora Tome cuidado, pode ser Bem agora Eu caí, caí da cadeira Era só uma brincadeira Foi um acidente, vai ficar tudo bem Conte logo que a gente vem E se a gente cair, o que devemos fazer? Contar pra mãe ou pro pai O que devemos fazer pra um acidente não acontecer? P-D-Ajuda! Um dodói, um dodói Rola toda hora Tome cuidado, pode ser Bem agora Eu tropecei, caí no chão Mas que barulhão Foi um acidente na hora de brincar Estamos aqui, não precisa chorar E se a gente tropeçar, o que devemos fazer? Contar pra mãe ou pai O que devemos fazer pra um acidente não acontecer? Guardar os brinquedos Um dodói, um dodói Rola toda hora Tome cuidado, pode ser Bem agora Ai, cortei o polegar Com a faca, que azar Foi um acidente, está tudo bem Espere aí, vamos chamar o papai E se a gente se cortar, o que devemos fazer? Contar pra mamãe ou papai O que devemos fazer pra um acidente não acontecer? Não tocar em nada afiado Um dodói, um dodói Rola toda hora Avise o papai ou a mamãe E tudo fica bem E tudo fica bem Mamãe! Ah, filho, você tá com febre Não se preocupe, a médica vai te ajudar a melhorar Próxima paciente Sophie? Oh! Pode vir, pode vir Quero ver como é que está Não tenha medo do raio-x Ele não vai machucar Ele mostra os ossos Nessa tela especial Vamos ver seu dodói Pra você ficar legal Tutu, meus parabéns Você está indo bem Tutu, que corajosa Você é meu bem Bom trabalho, Sophie Agora você pode escolher o que quiser O arquinho Agora é a vez do Jacob Pode vir, pode vir Na balança vai subir Sua altura e peso Vamos agora sim medir Essa balança Diz quanto você pesa E a sua altura Medimos com a régua Tutu, meus parabéns Você está indo bem Tutu, que corajoso Você é meu bem Você foi tão corajoso, Jacob Você quer um brinquedinho? Hum! Um caminhãozinho Anitta, é a sua vez Anitta? Pode vir, pode vir Não tenha medo, não Eu só vou escutar um pouquinho Seu coração Escute o tum-tum dele Batendo tranquilão Mas quando você corre Ele acelera rapidão Tutu, meus parabéns Você está indo bem Tutu, que corajoso Você é meu bem Você tem um coração super saudável Escolha um Pronto, Charlie É a sua vez Pode vir, pode vir Quero ver como é que está Aqui tem uma pomadinha Que vai te ajudar Não dói nem um pouquinho E sua dor vai melhorar Ali tem uns brinquedos Escolha um pra ganhar Tutu, meus parabéns Você está indo bem Tutu, que corajoso Você é meu bem Novinho em folha Que garotinho corajoso Agora pegue um brinquedinho Na arca do tesouro O robô Agora é a vez do Joãozinho Ah, querido Eu vou ajudá-lo A se sentir melhor Pode vir Pode vir Não tenha medo, não Vou dar uma olhadinha E encontrar a solução Você está com febre E eu sei o que fazer Tome o remedinho Que vai ajudar você Tutu, meus parabéns Você está indo bem Tutu, que corajoso Você é meu bem Joãozinho, você é um ótimo paciente Que tal um brinquedinho Para lembrar o quanto foi corajoso? São tantos Esse Vrum, vrum Avião Tchauzinho Ah, filho Você já parece muito melhor Ai, meu dente Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe Continua mexendo O que eu devo fazer? Sim, seu dente está caindo Não, não tenha medo, não Ele vai cair Só um É um dente de leitinho E um novo vai crescer Espere isso pra ver Que um outro dente vai chegar E esse é pra valer Mexe, mexe Mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe Continua mexendo O que eu devo fazer? Nós vamos te ajudar Mexer, mexer E tirar seu dente Sabemos como resolver E tirar ele pra você Desse jeito, veja bem Nós vamos tirar o dente pra você Ah, não Ele não solteu O que eu devo fazer? Mexe, mexe Mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe Continua mexendo O que eu devo fazer? Nós vamos te ajudar Mexer, mexer E tirar seu dente Sabemos como resolver E tirar ele pra você Desse jeito, veja bem Nós vamos tirar o dente pra você Oh, não Ele não soltou E agora o que eu devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, mexe Continua mexendo O que eu devo fazer? Frutas, o meu dente, mexe, 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 mexe Frutas crocantes e vegetais Podem fazer o seu dente cair Mexe, 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 mexe O que eu devo fazer? É isso aí, é isso aí Meu dentinho já vai cair Vai funcionar, vai funcionar Meu dentinho vai cair já, já Nós sabemos, nós sabemos Mexe, mexe, mexe e tirar meu dente Oh, não, ele não soltou O que eu devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexia, mexia e não saía Até que eu fida a ti Mexe, 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 mexe Não se procura, papai pega pra você Se você cair e ganhar um dodói Com um sorriso eu vou ajudar Se você cair e ganhar um dodói Eu ajudo, eu ajudo a sarar O que temos aqui? Obrigada, Joãozinho Pronto, novinho em folha Bem melhor Quando vier da cozinha Veja bem aonde eu vou pisar Se cair e ganhar um dodói Eu ajudo, eu ajudo a sarar Papai, você tá bem? Está tudo bem, papai Vamos passar pomada Cobrir e tudo pronto Quando for brincar no quintal Tome cuidado com a cabeça E se você se machucar Ajuda até que a dor desapareça Olha, a ambulância tá vindo, papai Pega, Joãozinho, dê pra mamãe Pronto, pronto Assim vai melhorar Quando brinco com os bloquinhos Faço tudo para não espalhar Mas se você fizer um dodói Tá tudo bem com você? Eu ajudo, eu ajudo até sarar Vamos ajudar Papai, tá tudo bem? Pronto, amor Se os brinquedos estão espalhados Pode tropeçar e cair Mas se você fizer um dodói Eu ajudo, eu ajudo o meu herói Ops, desculpe, papai Já estamos vindo! Não se preocupe, amor Vamos cuidar de você Se respingou água no chão Tem de tomar cuidado ao pisar Mas se você ganhar um dodói Eu ajudo, eu ajudo até sarar Ai, querido Não se preocupe, papai Nós estamos aqui Nossa ajuda vai melhorar E logo, logo você vai sarar Chuva dá medo Que barulhão Tem raio e trovão Que vem lá do céu Vai embora chuva Sem demora Não tenham medo Da explosão A bola vem do raio E o trovão Estão vendo Chuva tem raio Que ilumina tudo Eu tenho medo Não ter nenhuma luz A casa nos protege O temporal já acabou? O temporal já acabou? Vamos olhar Chuva dá medo Que barulhão Tem raio e trovão Que vem lá do céu Vai embora chuva Sem demora Não se preocupem Se ela dá medo Se faz bambum Não se assustem Não se preocupem Contemporal O trovão Faz bumbum Não tenham medo Se ouvirem Bum e bum A casa nos protege Fazemos mais barulho Que o temporal Legal Chuba dá medo Que barulhão Tem raio e trovão Que vem lá do céu Vai embora chuva Sem demora Intemporal Não tenha medo Se cair um raio Logo vai passar Durante o temporal Não sinta medo Se ouvirem Bum e bumbum E não gritem Se acabar a louça Estamos seguros Chuva dá medo Que barulhão Tem raio e trovão Que vem lá do céu Vai embora chuva Sem demora Não tenha medo Do barulho estranho Tenha coragem Nada dá medo Não se preocupe Se sente o medo Nós dois estamos lá Não se preocupe Logo vai passar E ficaremos bem Boa noite Boa noite galera Boa noite Chuva dá medo Que barulhão Tem raio e trovão Que vem lá do céu Vai embora chuva Sem demora Assustador O céu agora Que trovão foi esse Mande tudo embora É assustador E barulhento Mas nós ficaremos Bem temos coragem Isso vai passar Nós ficaremos seguros Com a mamãe e papai Podem reitar Oba, oba Balas Estou com dor De dente Ai de mim Vá sair embora Tá doer Claro Meu dente Tá dodói O que vou fazer? Será que foi o doce? Dói pra valer Tá com dor de dente Que peninha Ligo pro dentista A corinha Não tenha medo Você vai ver Dentista é legal Vai ajudar você Está pronto, filho? Tô pronto Chegamos, Jack Oi Tudo bem, Jack? Um dentinho doendo Ai, ai, ai Vai ver o dentista Agora mesmo Olha o consultório É muito legal Não fique assim Maninho Vai passar Pegue a minha mão Vou com você O dentista é legal Você vai ver Ele vai olhar Esse dentinho E logo, logo Vai estar bonzinho Oi, sou o dentista Venha comigo Nada de ter medo É divertido Sente na cadeira Que é especial Todas as crianças Acham muito legal Agora sente aqui Que eu vou olhar E abra bem a boca Pra eu examinar Tá tudo bem aqui Que dentinhos limpinhos Fez um bom trabalho Meu amiguinho Está pronto, amigão? Jack, suba aqui Que garoto legal Adeus pra esse dodói Tchau, tchau, tchau Abra bem a boca E mostre os dentinhos Depois que terminar Tudo vai melhorar Minha dor de dente Sumiu daqui Meus dentes estão novos E eu me diverti O dentista é meu amigo É bem legal Olha só meus dentes Nada de dodói Ah, tô vendo Que sorriso lindo É de família Pra ter um sorriso Lindo assim Não basta escovar Pro dentista Vamos lá E sobe bem os dentes Pra ficar feliz Sorria para a foto E diga X Pra ter um sorriso Lindo assim Não basta escovar Pro dentista Vamos lá E sobe bem os dentes Pra ficar feliz Sorria para a foto E diga X Eba Vamos nos brinquedos Tá bom Mas fiquem por pé Ai, não Acho que estou perdido Mamãe Papai Segura em minha mão Não vejo mais ninguém Onde é que eles estão? Estou bem aqui, filho Fique sempre pertinho Ou você vai se perder Tudo aqui é colorido Mas ficar sem fazer nada Não é legal O que tem ali Várias cores para ver Vou brincar e correr Ai, não Acho que estou perdido Mamãe Papai Segura em minha mão Não vejo mais ninguém Onde é que eles estão? Te achei! Não se afaste Não pode se perder Tudo aqui é colorido Mas ficar sem fazer nada Não é legal O que tem ali Um dino engraçado Diversão por todo lado Ai, não Acho que estou perdido Mamãe Papai Segura em minha mão Não vejo mais ninguém Onde é que eles estão? Estou aqui, querido Não faça mais isso Vai se perder Tudo aqui é colorido Mas ficar sem fazer nada Não é legal O que tem ali É algodão doce Parece tão gostoso Ai, não Acho que estou perdido Mamãe Papai Segura em minha mão Não vejo mais ninguém Onde é que eles estão? Te encontramos, irmãozinho Não sai andando sozinho Pode se perder Tudo aqui é colorido Mas ficar sem fazer nada Não é legal O que tem ali Brinquedos coloridos Eu quero um bem bonito Ai, não Acho que estou perdido Mamãe Papai Segura em minha mão Devia ter ficado perto deles E agora? Cadê todo mundo? Eu não sei Onde eles estão? Aí está você Fique sempre perto da gente Pai, fica pertinho Não vai se perder Nossa, ouviram isso? Uau, estamos no zoológico A gente adora vir no zoo Tem sempre algo pra aprender A gente adora vir no zoo E tem lugar pra você Venha ver os animais É aqui que eles moram Mas a furise até no chão É sempre uma diversão É um jacaré Olha ali, Joãozinho Eu adoro vir aqui Um jacaré que sabe viver Eu adoro vir aqui Sempre ao correr Ele tem um rabo bem longo Usa pra nadar Tem escamas e dente afiado E toma sol parado É um leão É um leão Vem aqui, Joãozinho Eu adoro vir no zoológico O leão morra pra valer Eu adoro vir no zoológico Sempre dá pra aprender O leão corre, pula muito Dá pra um leão fugir A juba dele é sensacional O leãozinho é legal É uma girafa Por aqui, Joãozinho Eu adoro vir aqui A girafa tem um pescoção Tem pelo malhado Veja você Sempre dá pra aprender É o mais alto dos animais Ela alcança a copa da árvore É uma sorte, pode crer Pois sua folha pode comer É um elefante Bem ali, filhinho Eu adoro vir no zoológico O elefante na lagoa É bem mais pesado que você Sempre dá pra aprender Uma tromba come amendoim E as orelhas são assim Até parece um chavariz Joga água se está feliz Também choveu muito em mim Ei, olha só a minha tromba Ah não! O elefante tá se divertindo Nadar, nadar, nadar é genial Se eu aprender a nadar Então será legal Nadar, nadar é muita emoção Eu vou aprender com esta canção Primeiro você precisa entrar Na piscina para aprender a nadar Pule, pule, entre na água Para aprender a nadar Vem! Você está pronto, Joãozinho? Eu não sei! Pula logo, vem! Lá vão eu! Eu consegui! Nadar, nadar, nadar é genial Se eu aprender a nadar Então será legal Nadar, nadar é muita emoção Eu vou aprender com esta canção Você precisa boiar Boiar Igual um navio no mar Mar É só você ficar boiando Como um navio no mar navegando Você sabe boiar sozinho? Ah, eu não sei! Eu vou desnudar Uau, uau, uau! Você já está flutuando sozinho, Joãozinho Nadar, nadar, nadar é genial Se eu aprender a nadar Então será legal Nadar, nadar é muita emoção Eu vou aprender com esta canção Respire bem fundo Segure bem o fôlego Você não pode soltar Pra conseguir mergulhar Consegue segurar o fôlego? Acho que sim E mergulhar Lá vou eu Nada, nadar, nadar é genial Se você aprender, então será legal Nadar, nadar é muita emoção Você vai aprender com esta canção Mexa os braços sem parar A água se espalha pelo ar Segure o fôlego e vá mergulhar Mexa os braços para nadar Já sabe nadar sozinho? Sim, sim, sim! Então pode Nadar é tão bom Nada, nada, nadar é genial Eu sou um tubarão e aprendi com esta canção Eu quero mais! Um é suficiente, filho Nham, nham, que gostoso me dá mais um pouquinho Minha barriguinha quer só mais um pouquinho Nham, 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 que gostoso me dá mais um pouquinho Minha barriguinha quer só mais um pouquinho Doce, balas, pirulitos me dá mais um pouquinho Minha barriguinha quer só mais um pouquinho Doce, balas, pirulitos me dá mais um pouquinho Minha barriguinha quer só mais um pouquinho Gostoso! 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 Sede! Um refri bem gostoso me dá só um pouquinho Minha barriguinha pede Ops, dei um arrotinho Ele é cheio de bolinhas me dá só um pouquinho Minha barriguinha pede, eu quero um refrisinho Bolinhas! Mais! Ai, 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 minha barriguinha, ela está dodói Não, 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 não quero não, nem mais um pouquinho Ai, 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 minha barriguinha, ela está dodói Não, 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 não quero não, nem mais um pouquinho Minha barriguinha dói Oh, filhinho, se come muita besteira, a barriguinha dói Vou preparar um lochinho saudável Comidinha bem saudável no prato todo dia As frutas e os vegetais, que delícia, bom demais Comidinha bem saudável no prato todo dia As frutas e os vegetais, que delícia, bom demais Nada de comer bobagem Ah, não, não, eca Nham, 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 cadê as gostosuras Tá na hora do manchinho e dá só um pouquinho Nham, 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 cadê as gostosuras Tá na hora do manchinho e dá só um pouquinho Ah, não, 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 não Tchau, tchau.